Você sabia que aquela correria de levar processos pra lá e pra cá está com os dias contados? É mesmo? Como assim? É que a tramitação de processos no IFCE vai ficar muito mais ágil com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Mas calma que eu explico. O SEI é uma plataforma informatizada que foi desenvolvida pelo pessoal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que já está sendo utilizada em vários órgãos públicos federais do país. O sistema faz parte de uma estratégia maior de incremento na agilidade do atendimento e redução de custos na administração pública. Resumindo, vai ser tudo online. Mas o que é que esse sistema faz? No SEI é possível gerar processos, receber e enviar processos para outras unidades, inserir anotações, incluir e editar documentos, entre outras operações. Tudo muito rápido e ágil. Hum, mas esse tal de SEI, não é muito complicado, não? Imagina, nem um pouco. A interface é bem intuitiva e nós temos uma equipe disposta a ajudar. Já contamos com um site com as informações relativas ao sistema, o ifce.edu.br barra sei. E também já foram iniciadas as capacitações por setor na reitoria do IFCE. Em breve, elas serão realizadas nas nossas demais unidades. Ah tá, mas tem algum espaço para treinar antes da coisa começar para valer? Claro que sim. Para isso, existe o ambiente de treinamento, que você pode acessar usando o endereço seitreinamento.ifce.edu.br barra sei. Nessa área, você poderá praticar todas as operações antes de começar a usá-las para valer no ambiente de homologação, que é o SEI propriamente dito. Opa, pois já vou me preparar para dar tchau para a papelada. É isso aí. Todos juntos pela eficiência e agilidade na administração pública.